E aí meu povo tudo bem com vocês bom dia e boa tarde boa noite para todos vocês que estiver entrando aqui agora conforme a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo gente hoje tem muita novidade limpeza organização muita canseira isso vai ter demais gente e roupa e tanta coisa para pôr em ordem gente olha minha cara de cansada não é brincadeira quintal para varrer plantas para podar colocar terra roupa para pôr na máquina e vamos que vamos gente porque aqui tem coisa demais e cada dia eu pego um pouco para não ficar muito cansativo para mim então hoje já comecei aí já lavei as louças lá como vocês viram e já tô pegando aí no quintal gente então bora que embora porque já tem gente aqui também trabalhando e colocando a porta aqui nessa é nesse quarto aqui gente porque o quarto é muito pequeno e aí não tinha como abrir a porta para dentro e eu tô aqui na minhas no meu serviçoiro aqui é assim pessoal quando você pensa que você terminou a louça já vem outra remessa por cima tá aí você tem que ficar atrás catando das então gente tem que terminar de lavar as louças saiada e agora já vou dobrar essa roupa a mesa cheia de roupa não sei se eu não gosto muito de fazer mas tem que fazer que ela não pode deixar aí fica muito feia porque o quarto dele é muito pequenininho então não tinha como abrir a porta e depois colocou essa porta ficou bem legal até a coisinha minha ficou mais chique aí que legal continua gente graças a Deus tô guardando a última roupa e subindo aí na escada que o guarda-roupa é alto para guardar as roupas e a bagunça continua gente olha quanta coisa pra ter e essa semana gente eu comecei eu comecei uma faixinha aí na minha meu armário muita sujeira aí nas gavetas tirei tudo para fora vou ter limpar essas gavetas e lavar todas as asilhas que tava guardada aí tava em muros gente tava em todas as talheres de concha e deixei bem organizadinho que eu não tava aguentando então assim cada dia eu pego numa parte porque não tem como pegar tudo de uma vez ainda mais quando você vai lavar tudo né porque tomou muito tempo pra você lavar e depois eu pego organizar e sendo que você tem que cuidar de comida de roupa de planta de animal e tantas coisas então não tem como fazer tudo de uma vez eu faço como fazer coro-par e hoje gente eu vou fazer uma carne moída com macarrão então aí eu coloquei e joguei cebola e alho e o macarrão já tá aí cozinhando na outra boca e eu já estou refogando a carne moída aqui do Ceata depois que eu refogar bem a carne gente já coloquei também um corão coloquei o creme de leite massa de trato tomate aí ficou assim esse molho e depois joguei uma cebolinha e salsinha por cima e olha a minha gaveta que ficou organizadinha gente bem limpinho troquei deu uma boa organizadinha né pra ver se facilita o meu dia a dia já vou puxar ela para trás do chuveiro então como vocês viram aí é o dia seguinte tô preparando aqui um almoço rápido que é um peixe de frango vou temperando com cebola alho e comentinho vou refogar bem vou jogar batatinha e fazer lá um molho aí o feijãozinho que já tinha e agora a gente tô preparando esse esse bucho aí que é a tal da dobradinha com mocotó eu ferventei por meia hora e agora eu vou dar aquela boa temperada que é pra de tarde na janta que o meu marido ama comer esse mocotó com dobradinha gente então depois de refogado que eu enxaguei aí depois de refogado você escorre a água aí você joga cebola alho pimentão salsinha pimentinha põe todo tipo de pimenta do reino quem puder usar pimenta do reino aí gente você põe pra cozinhar por mais uma meia hora e depois aí por último que vocês coloca batatinha e deixa um pouquinho a mais pra ficar assim molinho ó você tem opção se quiser colocar mandioca também pra fazer aquele caldo grosso e aí gente ficou assim olha ficou uma delícia coloquei bastante limão pra tirar assim aquele cheirinho e aí tô terminando a minha faxina gente como eu falei que eu tinha começado e como é muita coisa não dá pra fazer tudo de uma vez só então pra mim fazer bem feito eu trabalho bastante com a minha cabeça pra mim saber qual o lugar que fica melhor e é isso aí gente então graças a Deus eu consegui terminar e tá pronta minha dobradinha meu arroz meu feijão tá tudo prontinho aí então se vocês gostaram não esqueça de deixar o seu like gente e ative também o sininho das notificações beijo pra vocês que Deus abençoe ficou na paz do Senhor Jesus pessoal até o próximo vídeo hein o que é que Deus abençoe O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.